A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. As aulas na rede pública estadual iniciaram nesta segunda-feira, 29 de fevereiro. Mas, no Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues, uma vistoria realizada pela direção da escola, na noite de domingo, fez com que o início das aulas fosse prorrogado. A justificativa foi a falta de isolamento nas áreas onde a reforma acontece. Outro fator é a reforma dos banheiros, que também fazem parte da obra. Até a vistoria, não havia nenhum banheiro disponível para o retorno dos alunos. Mas, após solicitação da direção, a empresa entregou um dos banheiros para o uso. Para a segurança dos alunos, as aulas irão iniciar na quarta-feira, 2 de março, nos turnos normais. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.